Você é um viadinho mentiroso, falso, você mente. Ninguém acredita que você está com aquele velho por amor, você está com ele por interesse. Qual ator pobre, medíocre, sem talento, não ia querer ter um produtorzinho de meia tigela para lhe garantir um papelzinho na novela das seis da tarde. Qual? Você até tem talento para a escrita. É cafona, mas tem. O problema é que a tua vida é uma bosta. Por isso que você come sem parar, que você maltrata o seu corpo. Você vendeu a sua vida por um preço muito baixo. Agora está aí, ó. Sua vida é isso, essa gaiola cercada por gente medíocre, mesquinha. Esses intérpretes de socialistas. Você trocou sua juventude por uma panelinha meia boca que esquenta uma comidinha sem sal para matar a fome de um tempo que nunca mais vai voltar. Você é vaidoso, egocêntrico, falso. Você é um perigo. Você mente. E tem medo da verdade. Por isso que fica aí, ó, cercado de puxa-sacos. Mas eu digo isso na sua cara, gorda. Você é chato. É a Globo... É a Globo... É a Globo... Obrigado.